Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhor, convidamos para vir à mesa, em primeiro lugar, nosso homenageado, reverendo Aldo Quintão, deão da Catedral e presidente do Instituto Anglicano, uma calorosa salva de palmas, o nosso Aldo. Obrigado por levar conforto, esperança e fé a tantas pessoas. Quero também, com enorme carinho, receber Dom Roger Byrd, bispo diocesano da nossa Catedral Anglicana. Muito carinho também. Vou anunciar agora outras autoridades que se encontram e, sugestão, vamos aplaudir ao final agora, são muitos nomes, vou ficar com a palma da mão inchada. Então, está aqui nosso querido, estimado, amigo, deputado estadual Aldo Demarque, a esposa, companheira de todas as horas, inseparável, nosso reverendo Aldo Quintão, Ana Paula Quintão, o Léo Leonardo Quintão, seu filho, sua família aqui presente, Dom Glauco Soares de Lima, bispo emérito, reverendo Juliano Bernardino de Godói, pároco da Igreja Anglicana de São Jorge em Rio Claro, querido amigo do Aldo Demarque, reverendo Leandro Antunes Campos, pároco da Igreja Anglicana de Todos os Santos, reverendo Regis Augusto Domingues, da Igreja Anglicana de São Paulo, nosso querido, estimado amigo, vereador Quito Formiga, grande companheiro, os membros da junta paroquial, doutor Rafael Henrique Tamay Rocha, eminente magistrado, doutora Renata Eugênia Rodrigues, também juiz, doutora Mônica de Estás e Gantos, em sinas, magistrada também, doutora Daniela de Carvalho Guimarães, Milton Antônio Barbieri, Michael Moran, Roderick de Melo Silva e filho, doutor Alessio Martins Gonçalves, estimado amigo também, juiz de direito, Alastair Estel, Getúlio Rosas, Fábio Salles, os músicos, Ana Luíza Ramos, Carlos Alberto Júnior, Ricardo Moreno, dizem que hoje vai ter uma performance do Pavarotti aqui, pianista Rubinho Moraes, o Rodrigo Goulart está aqui representando seu pai, deputado federal, grande corintiano, Goulart, Udi Niverardi, representando o deputado estadual Antônio Salim Curiate, 87 anos, 11 mandatos. Também está aqui o coronel Djalma de Lima Santos, sua esposa, Eiko Saquita, e também aqui presente, está aqui, se não, não anuncio, se não vem, doutora Valéria Capês, minha esposa e luz promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado também pelo seu comparecimento, você que, como nossas filhas, é uma grande fã da Igreja Anglicana. Senhora, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, esta não é uma sessão comum, esta não é uma sessão qualquer, esta é uma sessão solene. Como o próprio nome diz, a sessão solene obedece a uma rígida forma sacramental, nos termos do regimento interno desta Casa. A sessão solene só pode ser solicitada por deputado estadual com mandato em exercício nesta Casa e só pode ser convocada pelo presidente da Casa. Então, o deputado faz a solicitação, ela é protocolada, percorre vários órgãos internos, recebendo parecer, é submetida à análise do colégio que congrega todos os líderes de todos os partidos, recebe a manifestação e aí o presidente delibera, se autorizado, convocar ou não a sessão solene. Algumas sessões solenes são solicitadas, mas acabam não sendo aprovadas e não são convocadas, porque não se pode convocar uma sessão por qualquer motivo, mas só por motivo de relevante e notório interesse público e social. E há casos de sessões solenes que são autorizadas por maioria de votos. Esta sessão solene, que foi solicitada pelo presidente da Casa, mas não poderia ser convocada por ele se não fosse aprovada, foi aprovada por unanimidade dos deputados da Casa, o que nem sempre ocorre. Ainda mais, se tratando de se homenagear uma igreja, uma pessoa, isso é muito difícil, a Assembleia tem um regimento muito rigoroso a ser cumprido. E não é por outra razão, é porque a sessão solene foi convocada para homenagear a Catedral Anglicana de São Paulo, fundada em 1873. Maior igreja anglicana da América Latina e a diocese do movimento anglicano do Brasil. 1873. Nosso deputado Salim Curiato estava com cinco anos nessa idade, já está, faz tempo, muito. Bom, na sequência, nós vamos assistir agora a apresentação da oração Pai Nosso pelos cantores Ana Luísa Ramos, Carlos Alberto Júnior e Ricardo Moreno. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua vida. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se em sua casa, ou melhor, em sua igreja. Sintam-se 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 em sua igreja. Agradecemos ao corpo da Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que rendemos novamente nossas homenagens a esta gloriosa instituição, Sintam-se em sua igreja. 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 Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura para todas as vidas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura para todas as vidas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura para todas as vidas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Que beleza. Anunciamos a presença também do representante da Rede P. Mercado Sátimo, que é quem nos ajuda nas quermesses, nas festas, sempre providenciando um refrigerante geladinho, um salgadinho gostoso. Estão aqui também, esse também. Então, o reverendo Aldo tem uma lista para apresentar para vocês ao final da sessão. Queria também anunciar aqui a presença do maestro Renato Alegre, coral e orquestra, que também está aqui. Uma salva de palmas. Passo a palavra ao deputado Aldo Demarque, para dirigir as suas palavras, a sua saudação à Igreja Anglicana. Boa noite a todos e a todas. Seu presidente, meu colega Fernando Capês, a sua pessoa, quero saudar todos os deputados e deputadas dessa casa e cumprimentá-lo pela feliz iniciativa de requerer, na noite de hoje, o salão nobre dessa casa, para fazer uma homenagem justíssima ao nosso amigo, reverendo Xará Aldo Quintão. Vou falar pouco, porque é evidente que vocês vieram aqui para ouvir o Aldo Quintão, não o deputado Aldo. Mas gostaria de pedir, na permissão, doutor Glauco, doutor Roger, na pessoa do meu querido amigo, reverendo Aldo Quintão, saudar todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes. E dizer da minha alegria de poder fazer parte, na noite de hoje, como membro dessa casa já há 20 anos, dessa homenagem muito feliz a uma instituição que há 142 anos está na capital de São Paulo, da nossa Catedral de São Paulo, prestando um belo serviço social, levando a palavra do Evangelho, de Cristo, principalmente no momento difícil em que a sociedade vive, na sua compreensão. Eu sempre digo que nós vivemos esse problema justamente por três pilares que estão ruídos. Na minha opinião, em primeiro lugar, é a família, que está precisando realmente um pouco mais de união, de conscientização. Segundo, é da fé. Todos têm que saber que fomos colocados aqui para uma missão e por alguém e um ente superior. E a maioria hoje se esquece disso. E, em segundo lugar, em terceiro lugar, seria a qualidade da nossa educação. Mas dizer que eu vim mais aqui nessa noite, desculpa, reverendo Aldo, sem tirar o brilho da homenagem que está sendo feita à nossa Catedral, dizer que eu sou de Rio Claro. E tivemos a felicidade de ter lá um reverendo Juliano Godói. Jovem, tem feito um trabalho significativo junto aos jovens na área social e com uma abertura fantástica no interior. Fez lá uma missa específica aos africanos, à cultura africana. Está lá organizando uma missa especial à maçonaria. Uma abertura fantástica, dando uma demonstração que esse é o verdadeiro apóstolo, aquele que quer levar a todos a mensagem de Cristo. E dizer, presidente, não querendo aqui, mas aqui a nossa Catedral é de São Paulo, é tricolor. E a nossa lá é de São Jorge, no meu Corinthians. E isso também nós vemos com muita alegria. Juliano, parabéns. Eu sei que você traz aqui uma comitiva de lá, que tem feito um trabalho significativo. E eu, como representante, não apenas no parlamento da minha cidade de Rio Claro, mas de toda a região, eu falo aqui, muito obrigado pela sua obra, pelo aquilo que você vem fazendo na nossa região. Que Deus esteja com vocês e uma reflexão especial na noite de hoje, para que a nossa sociedade realmente se volte para Cristo o mais rápido possível. Boa noite, muito obrigado. Parabéns, Al. Neste momento, passo a palavra a Dom Roger Bird, Bispo de Ocesano da Catedral Anglicana. Obrigado. Boa noite a todos. Como um bom brasileiro, eu sei da importância de falar inglês. Então, você está duvidando que eu sou brasileiro? Não, eu sou, não somente brasileiro, mas palestano nato. Nasci aqui, no Hospital Samaritana, aqui em São Paulo. Então, eu reconheço a importância, mesmo aqui no Brasil, de falar inglês. E até nosso deputado mostrou isso em uma celebração lá na catedral, quando ele leu o Salmo 23 em inglês. Então, eu pensei, em vez de fazer alguma coisa em português, eu podia começar falando em inglês. Mas, depois eu fiquei pensando, pode ser que um ou outro não ia entender e ia querer que eu falasse, vamos dizer, em português, quase português. Eu tenho uma pequena vantagem sobre vocês, porque meus pais são ingleses e falavam inglês fluentemente. Eu fui criado na África do Sul, onde se fala inglês. Mas, eu achei importante transmitir alguma coisa sobre a igreja anglicana, inglês, Brasil, português. E vou dar um pequeno relato sobre essa ligação entre a igreja anglicana, Brasil e Inglaterra. O relacionamento entre Inglaterra e Brasil é uma relação muito boa, faz pelo menos uns dois séculos. Lá, em Portugal, teve o imperador da França, Napoleão, pronto para invadir Portugal. E, nesse momento, Dom Pedro I achou importante sair do Portugal e vir até o Brasil. Só que, a travessia do oceano era muito perigoso, porque tinha os navios de guerra da França pronto para atacar os navios portugueses. Aí, ele solicitou para Inglaterra para dar uma escolta para os navios portugueses até o Brasil. E, isso foi feito. Em gratidão, Portugal depois assinou um acordo, tratado de comércio entre os dois países e abriu os portos brasileiros para os navios ingleses. E, nesse acordo, teve uma cláusula muito interessante. Essa cláusula diz que os ingleses aqui no Brasil poderiam fazer as celebrações, missas, em inglês, de acordo com o rito anglicano. Então, nessa época, somente a igreja católica romana podia celebrar missas aqui no Brasil. E aí, foi aberto essa possibilidade para os ingleses. E os primeiros missas foram feitas nos próprios navios ingleses, britânicos, nos portos. Pouco mais tarde, foi aberto a primeira igreja anglicana no Brasil, no Rio de Janeiro. E, mais tarde, em 1873, as missas anglicanas e inglês foram feitas, realizadas, aqui em São Paulo. nas casas dos engenheiros que estavam construindo o ferrovia. E, mais tarde, até estavam sendo realizadas na Estação da Luz. Em 1873, o barão de Mauá doou propriedade perto da Estação da Luz e foi construído e sagrado a primeira igreja anglicana aqui em São Paulo. Que era a igreja que trabalhou durante muitos anos, até os anos 50, e depois mudou para o novo sede que nós temos agora na Alta da Boa Vista. Esta mudança foi uma coisa fantástica porque não era fácil arrumar o dinheiro, mas, graças ao trabalho do reverendo Townsend e a comunidade britânica e as firmas britânicas foi comprado aquele terreno e construído aquele lindo templo que todos vocês conhecem tão bem. Nos anos 90, a comunidade britânica falou, olha, nós não podemos ficar como estamos conhecidos a igreja dos ingleses, mas decidiu abrir a igreja para os brasileiros. E aí nós contratamos um brasileiro chamado Aldo Quintão para criar uma comunidade anglicana dos brasileiros. Se ele conseguiu ou não, eu vou deixar isso para ele falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora assistir a apresentação da música Tudo Posso. Ana Luíza, Carlos Alberto e o nosso Moreno. Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E alistar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor do que ficou Vou me lembrar E realizar Um sonho mais lindo que Deus sonhou Vou nunca estar A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer em mesmo Quando a visão se foa E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Tudo posso Tudo posso Em Jesus Maravilha! Esse trio é demais Rápidos avisos Está aqui presente Juarez Amaro Presidente da Associação Empresarial da Região Sul Nosso querido deputado Luiz Carlos Gondim Doutor Luiz Carlos Gondim Grande deputado, médico Também informando que foi quebrado o protocolo Porque diz o regimento interno Que logo após anunciar a sessão solene Deve-se executar o hino nacional E como vocês perceberam Por solicitação do reverendo Aldo Foi cantada a oração do Pai Nosso E a justificativa dele foi Irresistível Se não fosse Deus não teria o universo nem o Brasil Muito menos o hino nacional e a Assembleia Por essa razão Entendi que o protocolo deveria sofrer Uma rápida correção E também completando O almirante Sidney Smith Era almirante da Marinha Britânica Que conduziu com segurança Nossa família real Dom João VI De Portugal para o Brasil Saindo num dia chuvoso Novembro de 1807 Fiz a propaganda do Laurentino Gomes já Não, do 1808 Agora nós vamos anunciar Com a palavra Sua excelência Doutora Mônica de Estácio Gantos em Sinas Que é paroquiana Ilustre magistrada Excelentíssimo senhor presidente Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Deputado Fernando Capês Na pessoa de quem saúdo Todos os presentes a esta solenidade Foi com muita satisfação Que recebi o convite Para participar Da homenagem A Catedral Anglicana de São Paulo Faço parte da grande família Que é a comunidade anglicana Desde o ano de 2009 Lá me casei E batizei os meus filhos É o lugar onde encontro paz Para conversar com o pai Praticar o seu amor com serenidade Refletir sobre os seus ensinamentos Sempre com discernimento Sabendo que as passagens das escrituras sagradas Não devem ser interpretadas literalmente E o que vale é a moralidade E não o moralismo Muitas vezes falso Contidos em regras absolutamente imutáveis E que por vezes não se aplicam A nossa realidade Os encontros dominicais Que reúnem cerca de mil e setecentas pessoas Trazem ao lado da palavra de Deus Os exemplos de sua aplicação À vida concreta Essa palavra Dita em alto e bom som É compreensível a todos Porque desvinculada Do aspecto meramente teórico Ao mesmo tempo Em que ouvimos os sermões Contidos no Novo e no Velho Testamento Ouvimos também destaques Do Jornal do Dia Da revista da Semana Do Último Noticiário Ser anglicano Não é saber de cor a Bíblia É reconhecer os seus ensinamentos Em cada acontecimento da vida Para participar desta comunidade Basta ter o coração aberto Não julgueis E não sereis julgado Todo aquele que tiver sido batizado Em uma igreja cristã Pode lá receber a comunhão Assim é viver o amor de Cristo Não negando o corpo e o sangue A todo que ele procura Não negando a palavra A quem dela necessita E isto se percebe facilmente Ao chegar na catedral Pois ao término da celebração Cada novo participante É presenteado com um kit de boas-vindas Uma maneira carinhosa e delicada De dizer Sua presença é muito importante Junte-se a nós Viva a nossa comunidade Ser anglicano É fazer parte da igreja católica de Cristo Sem excluir ou isolar-se De outros cristãos Trata-se de uma comunidade Em que todos Absolutamente todos Sem qualquer distinção São respeitados e valorizados Em seus talentos e individualidades Nossa igreja Não despreza o uso da razão E da investigação científica Dons que nos foram conferidos por Deus A pastoral da igreja anglicana Respeita a liberdade individual E não determina automaticamente Aquilo que os seus membros devem fazer Preconiza sim Que para o seu próprio bem As pessoas devem seguir Os ensinamentos da igreja E decidir por si mesmos Sobre o caminho a tomar Examinei todas as coisas Retende o que é bom Exatamente como nos ensinou o pai Nesse sentido A comunidade cada vez mais unida Em torno de um bem maior Tem importantes obras sociais Como o Instituto Anglicano Instituído em 23 de novembro de 1997 Sob a coordenação do reverendo Aldo Quintão É o braço social da Catedral Anglicana de São Paulo E tem como missão Atender a qualquer pessoa Em situação de carência Visando prioritariamente Um trabalho comunitário Através dos seus projetos sociais Dentre as diversas atividades Desenvolvidas pelo Instituto Encontram-se os três centros De educação infantil Que oferecem atendimento A 450 crianças em Paraisópolis 120 no Jaguaré E a mais nova delas Cujas atividades terão início Em janeiro do próximo ano Em Botucatu Para outras 130 Ao total Serão 838 crianças Em período integral Da faixa etária de 0 a 4 anos De idade Recebendo educação Alimentação E carinho Que muitas vezes Não tem em suas próprias casas Além disso Colaboramos com o orfanato SOS Vida Nova Com brinquedos Gêneros alimentícios De higiene E de limpeza 60 idosos Recebem cestas básicas De nossa comunidade Assim vivemos Os ensinamentos de Cristo E para apresentar a sua palavra Temos conosco O reverendo Que mais celebra casamentos no Brasil Alto Quintão Pessoa de origem humilde A quem Deus abençoou Com o dom da palavra Capaz de tocar No coração Até dos mais céticos Despertando interesse Pelas questões religiosas Ao lado dos bispos Dom Glauco Soares de Lima E Dom Roger Bird Ele propaga A palavra do Senhor Trazendo para os bancos Da igreja Cada dia Mais e mais fiéis Como podemos perceber aqui Como eu disse Tenho muito orgulho De fazer parte Da família anglicana Que hoje recebe Essa justa homenagem Obrigada Parabéns doutora Com a palavra Eminente magistrado Doutor Rafael Henrique Janela Tamay Rocha Para também dirigir A sua saudação Para o que ano que é Boa noite a todos Inicialmente gostaria De cumprimentar Todos os deputados Presentes a essa Especial solenidade O que faço Na pessoa do presidente Dessa assembleia O deputado Fernando Capês Que muito enobrece Esta casa Cumprimento ainda Todas as autoridades Policiais aqui presentes Assim como Os valorosos Policiais militares Presentes a essa solenidade Que muito honra A função A que se dedicam Assim como Garantem a todos nós A segurança necessária Ao desenvolvimento Das nossas atividades Cotidianas Cumprimento aliás As demais autoridades Aqui presentes Nas pessoas Dos meus amigos E colegas de profissão Alessio e Mônica Os quais enobrecem Diariamente A magistratura Bandeirante Cumprimento ainda Todas as autoridades Esclesiásticas Presentes Na pessoa Do bispo Dom Roger Bird Por fim Ainda cumprimento Todos os membros Da catedral anglicana Na pessoa Do senhor Michael Moran Que muito nos honra Com seus conhecimentos E dedicação A toda a comunidade Bem Passando ao discurso Propriamente dito Prometo ser breve Gostaria de salientar Que a mim Houve a incumbência De declinar breves Porém sinceras palavras A respeito Desta importante Solenidade Que reconhece O trabalho Já desenvolvido Há anos Pela catedral Anglicana De São Paulo E pelo instituto Anglicano Necessário Aliás Que se reconheça A importância Tanto do reverendo Aldo Quanto da Ana Paula Sua esposa A frente de ambas As instituições As quais gozam De elevado respeito E prestígio Entre a população Paulistana Nesse ponto Assim Pedirei vênia Ao deputado Fernando Capês Afim de me apropriar Com os devidos créditos De trecho do discurso Pelo mesmo proferido Quando de sua posse Como presidente Desta casa de leis Na abertura Da presente legislatura Em 15 de março De 2015 O deputado Capês Citando o eminente Ex-procurador de justiça E ex-conselheiro Do tribunal de contas Do estado Doutor Cláudio Ferraz Alvarenga Destacou a assertiva Pelo mesmo proferida Quando de seu ingresso Na carreira Do ministério público As palavras Sobre as seguintes Se você deseja mesmo Integrar Alguma instituição Tenha amor Pelo seu trabalho Que o seu trabalho Seja mais do que uma função Que ele seja Um estado de espírito Porque O ministério público É isso para nós E por isso Ele sempre Irá crescer Essas palavras Embora referidas A instituição Do ministério público Instituição irmã Aquela A qual abracei Podem ser Perfeitamente aplicáveis Nos dias atuais Ao reverendo Aldo Quintão E a Ana Paula Pessoas que se dedicam Integralmente A causa da Catedral Anglicana E do Instituto Anglicano Visando sempre Ao bem-estar De terceiros Em especial As 450 crianças Da comunidade De Paraisópolis Acolhidas Na creche Anglicana Renata Eugênia Rodrigues Assim como As outras Acolhidas Junto a creche Julian Thomas E a creche Lina Rodrigues Ora É evidente Como já se salientou Em algumas de nossas Reuniões mensais Na Catedral Anglicana Que esta É indissociável Do Instituto Anglicano Sendo ambos Esculpidos E lapidados Diariamente Pelo reverendo Aldo Quintão E pela Ana Paula Por meio da Dedicação integral Às obras sociais Nesse contexto Impende destacar Como sempre O faz o reverendo Aldo Em suas celebrações Dominicais Que sente orgulho O que contagia A todos nós Fazer parte Da única instituição Religiosa do país Que conta Com a auditoria De uma das maiores Empresas do mundo No ramo A PricewaterhouseCoopers Cuja responsabilidade Dispensa Maiores comentários E adjetivações Isto Como já salientado Motivo de orgulho Para os membros Da junta Paroquial Demonstra A seriedade Com que as obras Sociais e filantrópicas É tratada Por toda a comunidade Referida Seriedade A austeridade Com o trato Da coisa comum Aliás Apenas poderia Ensejar Uma linda homenagem Como a presente Emanada pelo poder Legislativo Bandeirante O que apenas Enaltece Todo o trabalho Desenvolvido Nesses termos Pois Confidencio Os senhores O orgulho Que tenho Por fazer parte Da grande Família Anglicana Cujos valores Passam pela Responsabilidade E respeito As diferenças De modo A se acolher Todos aqueles Que lá chegam Sem exceção Muito obrigado Passamos agora a palavra A sua excelente Doutor Alessio Martins Gonçalves Também magistrado E paroquiano Da nossa querida Igreja Anglicana Boa noite a todos Presentes Inicialmente Cumprimento Deputado Fernando Capês Um dos mais Destacados Membros Do Ministério Público Do Estado De São Paulo E deputado Estadual Mais votado Na última eleição Na pessoa dele Cumprimento Aqui todos Presentes É difícil A gente destacar As pessoas São muitos Amigos Aqui presentes Toda a nossa Comunidade Anglicana Mas também Gostaria de deixar Um cumprimento Especial Para o nosso Querido Reverendo Aldo Homenageado Dessa noite Para os nossos Bispos Dom Roger E Dom Glauco Sem eles Como Dom Roger Bem explicou A abertura Dessa Igreja Anglicana Não teria sido Feita Aos brasileiros Ela Permaneceria Frequentada Apenas pelos Ingleses E pelos Britânicos E hoje Nós vivemos Uma comunhão Muito bonita E muito Significativa E muito importante Para todos nós Nós Membros da Junta Paroquial Em sua Grande parte Aqui presentes Nos reunimos Mensalmente Para Fiscalização E o termo É esse Fiscalizar As Contas Na verdade Cada real Que é arrecadado Seja por meio Das nossas Coletas Que são feitas Durante as missas Seja por meio Dos boletos Que alguns De nós Contribuem O que é arrecadado Nos casamentos Nos batizados Nas nossas Festas Eventuais Sempre muito Divertidas Nossa festa junina Nossos outros Eventos Mas Sempre com Um cunho social Muito importante Nossas reuniões São mensais Nos reunimos Lá Na Catedral Nosso querido Reverendo Aldo E Nossa Sua esposa Ana Paula Nos prestam Contas E explicações Pessoalmente Em todas As reuniões Os temas São debatidos E Cada gasto Feito Ou A fazer Ainda Ele é Analisado Por nós Que temos A honra Em nome De toda Essa comunidade Tomar ciência E avaliar Tudo O que é Feito E isso Só Nos enche De Orgulho De Poder Dar Uma Contribuição Ainda Que pequena A esse Projeto Maravilhoso Da onde A catedral Anglicana Ela Você consegue Ver um âmbito Religioso Nas nossas Celebrações Mas esse âmbito Social Do trabalho Do reverendo Aldo Da Ana Paula De todos os presentes Ele foi Sintetizado No vídeo Que nos foi Apresentado Mas ele É muito Grande Muito Importante E me Motiva Muito A Colaborar Com isso Com esse Projeto Pela Credibilidade Não só Que o Aldo Transmite Para nós Na prestação De contas Que ele faz Semanalmente Em cada missa Em cada explicação Que ele dá A respeito Do que ele vai fazer Do que ele mostra Mas O que ele faz Também Mensalmente Perante a junta paroquial Ele e a Ana Paula Bom que se destacar Também Explicações minuciosas A respeito De cada gasto E também faz Como o doutor Rafael bem lembrou Perante a Price Que nos audita Como o querido Reverendo Aldo Gosta de dizer E verdadeiramente É importante Que se destaque A única igreja Que temos ciência De que é auditada Pela Price Então Além do nosso trabalho Na junta Temos ainda Essa fiscalização externa Isso tudo Para garantir Que alcancemos Nosso objetivo Não só Nosso objetivo Pessoal Mas nosso objetivo Como uma Organização social Que é Tanto a catedral Como o instituto Tem por finalidade Trazer o bem-estar social Para todos os frequentadores Na verdade Para todas as pessoas Que pudermos ajudar Em especial Para as crianças De zero a quatro anos Que são atendidas E para os seus pais Que com essa tranquilidade Nesse atendimento excepcional Que as crianças recebem Em nossas creches Conseguem viver Mais tranquilamente E ajudam na pacificação social E tão importante Nos nossos tempos Era isso que eu queria Falar por hoje E agradecendo A presença de todos Agradecendo a oportunidade De fazer parte Desse trabalho De dar a minha mínima Colaboração Com esse trabalho Maravilhoso Eu dou o meu Boa noite De todos os presentes Parabéns a esses Três lustros magistrados Que acima de tudo São três exemplares Servidores públicos Nesse momento Teremos a apresentação Da música Faz um milagre Em mim Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequena demais Me dá a tua paz Eu preciso de ti 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 Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Me desired every home Salva todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Salva todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Mais uma vez, parabéns a esses três maravilhosos cantores E eu deixei também para saudar separadamente O músico Que é o Rubinho, que está aqui Que eu acompanho a polêmica Moreno, você está com a sua carteira de músico Da Associação dos Músicos? Então, parabéns ao Rubinho Show você também aqui com a gente, viu querido? Neste momento Convido Bispo Dom Roger Burt E a nossa Grande Inspiradora do Reverendo Aldo Ana Paula Quintão Sua companheira de todos os momentos A quem Reconhecemos o sacrifício Dela dividir O seu tempo, o tempo da sua família Com todos nós Permitindo que o Aldo Faça esse contato E, aliás, quero pedir uma salva de palmas Ana Paula Porque Eu costumo dizer À frente de um grande homem Tem sempre uma grande mulher Levando-o e o conduzindo Aos seus destinos Mas peço que ambos venham aqui Me ajudar A entregar uma placa Em homenagem Ao reverendo Aldo Quintão Tenho certeza que é uma placa entregue Por cada um de vocês Junto com a Assembleia Legislativa Obrigado 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 Podemos voltar aos nossos lugares Vou ler o conteúdo da placa Para Nossos queridos integrantes Aqui Participantes Da sessão Logo oficial Da Assembleia Legislativa Assembleia Legislativa Este logo Quando é colocado Ele só pode ser colocado Por lei Em documentos Oficiais Da Assembleia Então Este aqui Apesar de não estar na forma de papel É um documento oficial A Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Esse início é muito importante Porque não é O deputado Fernando Capes Que está fazendo homenagem É a Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Criada pelo ato adicional De 1834 Pelo regente padre Diogo Antônio Feijó Portanto Uma Assembleia Com 181 anos A Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Em sessão solene Homenageia A Catedral Anglicana De São Paulo E a Diocese Do Movimento Anglicano Do Brasil Na pessoa Do reverendo Aldo Quintão Fundada Em 1873 Maior igreja Anglicana Da América Latina É reconhecida Pelo trabalho Realizado Na difusão Do Evangelho Incentivo Ao estudo Da Bíblia E principalmente Pela prática Do amor fraterno Além de contextualizar A mensagem Eterna de Cristo Com a missão De adorar a Deus E promover O seu reino Na terra A igreja anglicana De origem inglesa Definiu Como elementos Essenciais Para a fé cristã A Bíblia Sagrada Os credos Apostólicos Iniceno Os sacramentos E o episcopado Histórico Sua liturgia Herdou muitos elementos Católicos romanos Com grande influência Protestante Portanto Uma igreja Que harmoniza A católica Com o movimento De Lutero Por tais razões Esta casa de leis Presta sua homenagem A igreja anglicana Que tem contribuído Brilhantemente Nos ensinamentos Do significado Da palavra de Deus E da paz Entre os homens Fernando Capês Na qualidade De presidente Da Assembleia Legislativa De São Paulo São Paulo 7 de dezembro 2015 E neste momento No ápice No clímax Desta sessão Com a palavra Aldo Quintão Reverendo Deão Presidente do Instituto Anglicano Peço Ao cerimonial Que conduz O reverendo Aldo Quintão Ao parlatório De uso privativo Dos deputados Mas que hoje Engalanado Se curva A autoridade Do trabalho Do reverendo Aldo Quintão Boa noite Senhor presidente Fernando Capês E amigo Irmão Deputado Aldo Chará De Marque Sintam-se Cumprimentadas Todas as autoridades Aqui presentes Leonardo E Ana Paula Obrigado Por tudo Que vocês Representam Na minha vida Amados Da junta paroquial É uma honra É um orgulho Ter vocês Eu fiz um comentário Ali com o doutor Capês Eu falei pra ele Nada Me emocionou mais hoje Do que Ver Todas as cadeiras Ocupadas E pessoas de pé Porque eu pedi Muito isso Pra vocês E eu pedi Muito isso Pra Deus Eu não vou negar Eu acendi Minha vela Do advento E falei Jesus Não deixa Eu passar vergonha Não é? Eu Queria dizer Pra vocês Que amanhã As quatro da manhã Eu estou indo Pra Botucatu Pra assinar o convênio O contrato Da nova creche Aqui na junta paroquial Tá o senhor Alistair Steele Levanta a mão aí Seu Alistair Pra gente reconhecê-lo Sócio Da Price É o elo de ligação Entre a catedral As creches E a Price Que alguns anos atrás Perto do Natal Eu numa dureza terrível Já com a creche Do Paraisópolis A creche Da Vila Brasilândia E ele falou Pra mim Reverendo Tem um prédio Com uma creche Não muito bem Administrada E a gente Quer passar Pra você E eu Recebi aquilo Como um presente De Natal E Não sei porquê A creche Da Vila Brasilândia É o prédio Também veio Na época do Natal Assim como também A do Morumbi E esse ano Esse presente de Natal Tá vindo na maior crise Pela qual nós já passamos Por falta de governo federal Por corrupção E roubalheira Como nunca aconteceu Não que não aconteça E que nunca aconteceu Mas dessa forma E dessa maneira Eu nunca presenciei Mas Por causa de vocês Que Pra mim É a personificação Da presença De Cristo Na minha vida No meu dia a dia Eu não tô com medo Eu tenho certeza Que tudo vai dar certo Eu sei que vocês conhecem Que vocês sabem Dessa história Só Perdão O Rodrigo tá aqui Filho do deputado federal Goulart Muito obrigado Manda um abraço Pro seu pai E diga pra ele Que eu conto Com o voto dele Pra melhorar o país Que ele não vote Pra permanecer Mas pra mudar Por favor Como a maioria de nós aqui Votamos no doutor Capês E votamos no Goulart Nós temos moral pra cobrar Não é? Então Amados e amadas Eu fui me meter Onde eu não devia Me perdi Eu tô É emoção Professor Cláudio O seu lugar era aqui em cima Mas sei que só quis ficar Ao lado dos músicos Professor da Fundação Getúlio Vargas Que honra Que honra Se a única ONG No Brasil É ter o título Da Fundação Getúlio Vargas Porque o senhor indicou As pessoas Esmiuçou a nossa vida Não é? E nós conseguimos É Quando eu pedi Pra que primeiro Fosse o Pai Nosso E eu pedi também Pra que eu pudesse Trazer os músicos Da igreja Eu fiz esse pedido Pro doutor Capês Não é? Porque O único músico É o Rubinho O Júnior A Ana E o Moreno E o Moreno São só cantores Eles ajudam Muito a gente A rezar A orar Não é? Gente Hoje tem muita gente Fugindo dos juízes Não tem? Eu fiz questão Que três juízes Falassem pra vocês Eu pedi pra eles Falei Se nada óbvio Está na vida De vocês Se não vai prejudicar Vocês E nenhum deles Titubeou Eu vou falar Porque eu participo Eu recebo A prestação de contas Eu sou da igreja E a gente está precisando Muito disso Nós estamos precisando Muito disso Então Eu me lembrei agora De uma história Todos vocês conhecem Mas eu quero contar E quero que sirva Pra cada um de vocês Esta história Numa guerra Um grupo de soldados Se reencontraram Pra fazer a contagem E reorganizar os planos Pra batalha Eles observaram Que faltava um soldado Então O general Começou a traçar Os planos Do dia seguinte E um soldado Pediu autorização Pra resgatar o amigo Ele falou Não dou a permissão Porque eu já perdi um Posso perder dois E eu não quero Perder mais um soldado Vamos descansar E amanhã de manhã A gente parte Pra batalha Amanhece E faltava esse soldado também Ele ficou indignado Quando viu Que ele voltava Meio trópico Porque Mesmo que levemente Ele foi ferido Aí ele disse Está vendo o que você fez? Você voltou lá Agora me volta ferido Eu fico com Uma metade De um soldado aqui E eu lhe pergunto Valeu a pena? Ele disse Valeu a pena Porque quando eu voltei O meu amigo No último suspiro Disse Eu tinha certeza Que você não iria me abandonar Eu tinha certeza Que vocês não iriam me abandonar Absoluta certeza Olhando pra vocês aqui agora Eu agradeço a Deus E quero dizer pra vocês E vocês sabem Que isso aqui é do fundo Do fundo Do meu coração Domingo Quando aquelas Crianças entrarem na catedral Muitas e muitas delas Machucadas Feridas Emocionalmente Fisicamente Sexualmente Aí elas vão receber amor Carinho Quarenta ou cinquenta vozes Cantando pra elas Aí vai entrar o trenó Aí vai entrar papai noel Aí entram vocês Como vocês são maravilhosos Cada um de vocês apadreando Levando um presente Uma boneca Um carrinho Uma roupa Mas mais importante do que isso Levando amor Levando carinho E A crise está brava Mas pela primeira vez Há setecentas E oito crianças Cada uma delas Vai receber uma bicicleta Nesse domingo E Eu quero Não vou fazer agradecimentos Porque todos vocês Contribuem Participam Não vou falar do Homero Nem da Steel Baby Porque ele pediu Pra eu não falar Mas eu queria dizer Pra vocês Meu filho Leonardo Falou assim Pai para de falar Essas coisas Pai para de chorar Miséria Eu falo Filho eu não choro Miséria Eu quero ser força Para as pessoas Eu quero que as pessoas Acreditem Que é possível A gente dar a volta Por cima Eu quero que as pessoas Saibam Leonardo Que por mais escura Que por mais escura Que seja a noite Vai amanhecer Eu quero que as pessoas Saibam que por maior Que sejam os nossos problemas Deus é maior Do que eles Eu quero filho Que as pessoas saibam Que eu nunca Na minha vida Nunca Eu vi o Papai Noel Eu nunca Ganhei um presente De Natal Mas o presente Que Deus me deu Depois Foi maravilhoso Dom Glauco Você hoje Nessa cadeira de rodas Você é um dos maiores Exemplos Da minha vida Me recebeu Me acolheu Me ordenou Me ajudou O senhor me emprestou Quando eu não tinha nada O senhor me emprestou O seu CNPJ De bispo Para eu abrir a creche O senhor lembra? Sete crianças E eu não tinha Dinheiro Para abrir uma firma O senhor falou Eu te empresto O meu CNPJ Porque você é um filho Para mim Foi você Dom Roger Que me recebeu Lá na catedral Não foi fácil Para ele Aguentar a pressão Dos ingleses Quem é esse caipira Que não canta música Erudita Clássica No órgão de tubos Não é? Fica aí com esse radinho Aí para baixo Para cima Parecendo um juruna Que eu tinha um radinho Um CDzinho Então Dom Glauco Eu amo muito você Sou muito grato a você Viu? Muito Muito E o que eu lhe disse Há muitos anos atrás Eu repito hoje Eu jamais vou te abandonar Eu vou estar com você Enquanto eu viver Ou enquanto você viver E mesmo que um de nós dois Possa ir primeiro Nós vamos estar sempre unidos Eu, você e o Roger Nessa luta Que nós estamos Reverendo Leandro Também lá de Santos Muito obrigado Reverendo Juliano Reverendo Regis Reverendo Padre Léo O Marcos Lá Espero ter falado o nome De todos os reverendos Então Amados e amadas Eu jamais esperaria Receber o que eu estou Recebendo hoje Jamais Não é? E o doutor Capês Falou para eu não falar Espero que isso não Prejudique o senhor Como presidente Não é? Eu disse para ele Sabe doutor Capês Está tão difícil Quatro crenças Vai para lá Vai para cá O meu celta já está Cansado Ele falou Tá bom Eu vou arrumar um carro Para você Está gravado Doutor Capês Eu tenho uns amigos aí Eu vou pedir Tá gravado? Tá bom Eu sei que o senhor é corintiano Meus pêsames Pelo campeão do Brasil Palmeiras Amados A Folha de São Paulo O Estadão A Veja Um parênteses Doutor Rocini O senhor chegou para mim Promotou público O senhor chegou para mim E falou Vem aqui no café Que eu estou te esperando Aí eu fui na nossa cafeteria Aí ele falou Aquele ali É o promotor Capês É sério É honesto É correto Aí eu fui perguntar Para os juízes Doutora Mônica A juíza que falou primeiro Ela falou Quando eu fui fazer a prova De juíza Que me entregaram a prova Parecia que eu estava Vindo o Capês Me dando aula Aí eu perguntei para o Bruno Que não está presente Nosso juiz federal Perguntei para o Alessio Perguntei para o Rafael E todos eles O cara é bom O cara é promotor O cara é sério Por isso que eu dei a cara Para bater Diante de vocês E por isso que nós estamos aqui hoje E eu agradeço Muito por isso Doutor Capês Mulheres Ana Paula Assim como vocês Sofre muito Nós trabalhamos o dia inteiro Ainda chega em casa Ela tem o Leonardo Porque Vocês sabem Que quer ter um filho De 26 anos É um bebê para ela Então Eu quero dizer a vocês Que vocês são maravilhosas Eu tenho o maior orgulho De vocês E nos perdoem Para que a gente possa Continuar a nossa luta A nossa lida Do dia a dia Não é fácil Ser esposa de um reverendo Principalmente se ele for o Aldo Então eu rezei muito Pela Ana Paula Pelo Leonardo Que também não é fácil Aguentar A figura Aguentar o peso Mas Eu quero dizer para ele Na presença de vocês Leonardo Que eu tenho o maior orgulho De você Orgulho De vê-lo acordar de manhã E pegar a sua Pastinha E ir vendendo Ele falou Pai não faça Merchandise Eu não vou falar Que você trabalha Na Prudente E que a Prudente É a melhor forma De você garantir O seu futuro Eu vou apanhar Mas eu vou falar Então Eu tenho muito amor Pela minha esposa Ana Paula Um amor Por tudo que ela representa Na minha vida Há 32 anos A meu filho Leonardo E a cada um de vocês Eu Estou na Assembleia Legislativa De São Paulo É uma das maiores Da América Latina Seu presidente Ou é a maior A maior da América Latina Recebendo com vocês Este prêmio Essa noite E vou encerrar Dizendo isso Eu sentava em frente Um toco De madeira E inaugurou Uma padaria Bem em frente A casa do meu pai E saia fumacinha De pão quente E eu tinha vontade Danada De comer um pão daquele Bem quentinho Com manteiga Meu pai Que já Ressuscitou Minha mãe Faxineira Meu pai Sapateiro Filho Vai chegar o dia Vai chegar O seu dia Vai chegar Não é? Eu amo muito Vocês Eu sou muito Grato Ao que vocês Representam Na minha vida A catedral É um prédio Quem dá vida Para ela São vocês Obrigado Deus Pai Todo Poderoso Obrigado Jesus Cristo Obrigado Meu Senhor Porque o Senhor Não me abandonou O Senhor Foi fiel O Senhor Foi fiel Quando eu tenho Deus Na minha vida Eu vergo Mas eu não quebro Eu balanço Mas eu não caio Eu perco a batalha Mas eu não perco a guerra E quem estiver precisando aqui Acredite Tudo posso Naquele Que me fortalece Eu sei No Senhor O Senhor É meu pastor Obrigado Por vocês Representarem Jesus Cristo Na minha vida Obrigado Obrigado E agora Já no clima I say a little pray For you The moment I wake up Before I put on my makeup I say a little prayer for you Forever I can't be my hair now I won't address you in all I say a little prayer for you Forever and ever You stay in my heart And I will love you forever and ever And never And never I'll follow how I love you Together Forever It never was me To live with you And only Beleza! Bonito! Bonito! Os três tenores e o músico, Rubinho. Queria também aqui anunciar a presença do meu chefe de gabinete, que é um delegado de polícia, o doutor Alexandre Izaquer, que foi da Corregedoria Geral da Administração, e, na época, desvendou uma máfia que atuava na área da saúde. Então, hoje está trabalhando aqui. Rodrigo Tritapepe, que é nosso diretor de biblioteca, que também me apresentou ao reverendo Aldo. O prédio vai virar um centro cultural e vai ter a maior biblioteca de São Paulo o ano que vem aqui, para os jovens que vão ao Parque de Ibirapuera poderem usufruir disso aqui. E vai ter um ônibus para fazer um circuito cultural pelos museus do Parque de Ibirapuera e aqui da Assembleia também. E o nosso querido Augusto Rossini, meu colega promotor de justiça, que foi quem me levou pela primeira vez a ter um contato com o Aldo. Ele é o secretário-geral da administração. Você tem a tua praia, sua Eiterhaus, eu tenho o Rossini aqui, o promotor, para dar uma olhada nos contratos, ver tudo direitinho. Então, muito obrigado, Rossini, duplamente, pelo trabalho que você faz e por estar aqui conosco ajudando e ter me apresentado o Aldo. Senhores e senhoras, essa sessão solena não dá vontade de a gente terminar. É emocionante verificar, numa segunda-feira à noite, a vinda do Aldo aqui, esta homenagem à Igreja Anglicana e o número de pessoas que se faz presente. Vocês não imaginam o trabalho que me dá quando eu faço uma sessão solene para lotar esse plenário. E posso falar, eu me limitei a convocar. Eu estava numa viagem internacional, passei dez dias entre a Palestina e Israel, fazendo contato com autoridades da Palestina e autoridades de Israel. Encontrei com o primeiro-ministro, encontrei com deputados árabes israelenses, fui à faixa de Gaza, fui às colinas de Golã, onde podia ouvir os tiros na Síria, do Estado Islâmico, aquela guerra civil. E eu cheguei ontem à noite. Quando eu vim aqui, na São Solene, esta coisa maravilhosa, esse número de pessoas aqui presente. É o amor que vocês têm pela Igreja Anglicana, o amor que vocês têm ao Aldo. Essa é a maior fortuna que uma pessoa pode ter. Acho que essa é a maior recompensa que Deus poderia dar ao trabalho, à dedicação que Ele realiza. Vocês não imaginam, eu falo isso como uma personalidade pública. O que significa o que vocês hoje fizeram? O amor, esse carinho, essa dedicação que vocês têm pelo Aldo, o amor que vocês têm à Igreja. Você falou do Palmeiras, que tem o título, falou do Corinthians, ficou todo mundo feliz, não é? Santos, campeão paulista, Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, Corinthians, hexacampeão brasileiro, São Paulo, fazendo o tempo nublado, o trânsito está melhorando. Então, eu vou me inspirar aqui para dedicar umas palavras bem rápidas ao Aldo, na primeira epístola que São Paulo encaminhou aos Coríntios. Então, no capítulo, na primeira epístola, no capítulo 12, está dito aqui, no verso 19 a 22, depois no 28, Se todos os membros fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas a verdade é que muitos são os membros, e um só o corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não necessito do teu préstimo, nem também a cabeça pode dizer aos pés, vós não me sois necessários. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são os mais necessários. E assim, há vários pós-Deus na igreja. Primeiramente, os apóstolos, secundariamente, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois, os que têm a virtude de obrar milagres, depois, os que têm a graça de curar doenças, os que têm o dom de assistir a seus irmãos, os que têm o dom de governar, os que têm o dom de falar diversas línguas, os que têm o dom de interpretar. Cada um de nós, ao frequentar a igreja anglicana, e procurar colocar na prática aquilo que lá aprendemos, integramos, como membros, esse corpo. E eu tenho felicidade a dizer, Bispo Rogers, aqui está a cabeça que dirige esse corpo, a liderança que é exercida. E o que faz o reverendo Aldo é desempenhar, eu não posso dizer um talento, porque estou ligando, lidando com coisas sagradas, desempenhar um dom. O dom de poder atrair as pessoas à igreja, de levar um discurso leve, com humor na dose certa, que Jesus lhe pede para fazer, porque com esse humor, ele mantém a nossa atenção e nos atrai para receber a mensagem que ele quer passar. Aldo, não foi a Assembleia Legislativa que homenageou a igreja anglicana, nem você. Você é que homenageou a Assembleia, o povo de São Paulo e o povo do Brasil. ao aceitar ser homenageado e a vir aqui difundir cada vez mais o seu trabalho, para que ele possa chegar a um número cada vez maior de pessoas. Você não imagina a importância que tem a sua missão, dissuadindo a violência, criando a harmonia, levando a mensagem de Deus como quer Jesus. Por essa razão, se vou levar algumas das coisas desta Assembleia, é poder ter tido a oportunidade concedida por Deus de, como presidente, de fazer homenagem em gratidão a tudo que você fez por todos nós. Nessas palavras de encerramento, eu convido todos os que puderem vir para a sessão solene, para fim de comemorar o Dia da Bíblia e a inauguração da exposição Bíblia dos Manuscritos aos Formatos Digitais. Toda a história da Bíblia estará exposta aqui na Assembleia. No dia 10 de dezembro, 10 de dezembro, quinta-feira, daqui a três dias, às 10 horas da manhã, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, inaugurando a sequência de exposições que haverá na Assembleia, homenagem ao Ayrton Senna, no dia 1º de maio, a exposição está tendo aqui o desempenho da FEB na Segunda Guerra Mundial, mas quinta-feira eu conto com todos aqui. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, a toda a minha equipe, olha quanta gente para fazer uma solene, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, do cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa e das assessorias policiais civil e militar, bem como a todos os demais servidores que colaboraram para o êxito dessa sessão, mas principalmente aos senhores que, com as suas presenças, fizeram essa sessão solene. Convido agora a todos, menos os que estão nos vendo pela televisão, porque é gravado, para o coquetel que será oferecido agora no Hall Monumental. Então, não adianta vir correndo de casa, porque foi na segunda-feira que aconteceu. Hall Monumental será orientado. Deus abençoe a todos. Está encerrada a sessão.